Bom dia a você, que o Deus Altíssimo, que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, venha te abençoar nesse dia de hoje, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Ederson Vieira e quero junto contigo agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia na sua presença e nos seus caminhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu amigo trabalhador, um bom dia de trabalho. Eu quero profetizar sobre a tua vida, minha amiga dona de casa, um bom dia. Eu quero profetizar sobre a vida de cada seguidor desse canal, de cada ovelha desse canal, um lindo e maravilhoso dia. Que esse dia seja um dia de boas notícias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nesse dia de hoje, você venha receber uma resposta que venha trazer alegria e contentamento para o seu coração, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, deitamos, levantamos, até que o Todo-Poderoso tenha nos sustentado. Temos prevalecido. As lutas verdadeiramente são constantes. Mas, olha, temos vencido. Elas vêm e caem por terra. E o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Eu quero aqui estar deixando para você uma palavra de vitória, uma palavra profética. Só que antes, eu peço que você venha preparar o seu copo com água, também no final, a gente vai consagrar. Eu peço um apoio para você. Clique em gostei para apoiar o nosso canal. Se você sentir no seu coração, coloque aqui abaixo o nome dos seus familiares, entes queridos. A gente vai estar orando, apresentando a Deus, no nome de Jesus. Peço que você também venha mandar essa oração do dia de hoje para todos os seus familiares. Para você que ainda não é inscrito no canal, quero convidar você para estar se inscrevendo. Aqui abaixo tem um botão vermelho, escrito inscrever-se. É só você clicar nesse botão. Depois vai aparecer aí para você um sininho. Você vai e clica nesse sininho. Depois vai surgir três opções de sininho. Você vai na primeira de cima e clica em todas. Porque fazendo assim todas as vezes, eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações vão chegar aí para você em primeira mão, no nome de Jesus. Para você que ainda não sabe, todos os dias, às seis horas da manhã, a gente tem a oração do dia para te abençoar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero aqui, nesse momento, estar liberando sobre a sua vida uma palavra de fé. Uma palavra de vitória. Eu tenho certeza que vai trazer uma resposta para você, uma consolação para o seu coração. O Senhor me mostra que você está muito aflito, muito aflita, porque você tem orado, tem buscado e não tem tido resposta. As coisas não estão acontecendo do jeito, da forma que você esperava. Antes de entrar aqui para fazer essa oração, eu pedi para Deus um direcionamento, uma palavra. O Senhor me deu esse direcionamento. Eu quero aqui, entregar para você essa resposta dos céus. Eu quero dizer para você, em cima dessa palavra que está escrito aqui em Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12, dizendo, Então me disse, não temos, não temos, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé, minha irmã de fé, não temos. Porque desde o primeiro dia, escuta isso, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Assim como o Gabriel, que veio por causa das palavras de Daniel, o Senhor manda eu dizer a você que ele também envia o teu anjo por causa das tuas palavras, por causa das tuas orações. O inimigo está soprando na sua mente, tentando te convencer, falando que Deus não te ouve, que está sendo em vão orar, fazer propósito e campanhas. Não ouça a voz da incredulidade, não faça isso. Ouça a voz de Deus, porque a voz de Deus não é de dúvida, é de certeza. O Senhor Jesus disse que se a gente clamar a ele, a gente vai ter resposta. O Senhor Jesus disse na sua palavra, se a gente bater na porta, ela vai se abrir. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Se a gente pedir, vamos receber aquilo que pedimos em oração. Eu quero dizer para você, homem de fé, mulher de fé, desde o dia, desde o primeiro dia, escuta isso, que você aplicou o teu coração para compreender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, foram ouvidas as tuas palavras. Mas olha, nós estamos vivendo em meio a uma guerra espiritual. Estamos vivendo em meio a uma batalha espiritual. O inferno inteiro contra a nossa vida. É uma batalha espiritual muito grande. Mas eu quero dizer a você, com muita propriedade, dessa batalha sairemos vitoriosos. Porque a nossa vitória, aleluias, foi proclamada e declarada por Deus. Portanto, vamos fazer como fez Daniel. Vamos buscar, vamos pedir resposta, porque Deus dá resposta para os seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite. O Senhor tem resposta para o seu casamento. O Senhor tem resposta de libertação e de salvação por teus filhos. O Senhor tem resposta de cura para você, de saúde. O Senhor tem resposta de livramento, de portas abertas, de prosperidade. Aleluia! O Senhor me mostra que está abrindo portas nesse dia de hoje. O Senhor vai arrancar de você a vergonha, a humilhação. O Senhor está dizendo aqui que Ele vai te dignificar com uma oportunidade de trabalho. E você, recalma a andar a vassébia, vai viver uma vida de vitória. Você vai viver, riplou, mandaço e declou uma neves. Uma vida de milagre, porque o Senhor te escolheu. Escuta isso, guerreira, mulher de fé. O Senhor te escolheu. Aleluia! Te elegeu dentre os seus mais excelentes. Para fazer de ti. Escuta isso. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você está sentindo Deus nessas palavras. Se você está sentindo Deus através da minha vida, pela sua bondade e misericórdia. Porque não somos merecedores. Eu peço que você venha escrever nos comentários disso. Usa sua mão santa, seus dedos santos. E escreva nos comentários dizendo Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Faça isso. Escreva. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amigo, amiga. Por mais que você não tenha tido resposta até hoje. Busca mais. Faça como Daniel. Enquanto você não receber de Deus a sua resposta, a sua bênção e o seu milagre, você não vai parar de buscar. Não vai parar de orar. Até que isso custe a sua vida. Você vai buscar. Porque você sabe que Deus é fiel. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é zeloso com a sua palavra. Eu como homem, eu gosto de honrar a minha palavra. Eu faço de tudo para honrar a minha palavra. Porque um homem sem palavra, misericórdia. Imagina o Senhor nosso Deus, que é santo, que é puro, perfeito, imaculado, sem mancha, sem mácula, sem dor, sem corrupção, sem pecado, sem falha alguma. Se eu, sendo falho, ou trabalho, me esforço para honrar a minha palavra, imagina o Senhor dos Exércitos, Criador dos Céus e da Terra. Imagina o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escuta, minha amiga, meu amigo, aquilo que Ele te prometeu vai cumprir. Só não vai acontecer se você sair do centro da vontade de Deus. Só não vai acontecer se você desanimar e se der por vencido para o cansaço, para as fadigas, para lutas e problemas da vida. Você não pode se entregar. Você tem que ser valente, corajoso e buscar como buscou Daniel. Porque fazendo assim, você terá vitória no nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui deixar para você essa palavra de vitória. A gente vai orar, daqui a pouco vamos consagrar o copo com água. O meu está aqui. Amém? Eu peço para você preparar o seu. Prepare o seu copo com água. Nós vamos consagrar. Eu tenho que Deus. Aleluia. Vai mover os céus e vai fazer na sua vida, na vida dos seus. A palavra diz, a Bíblia declara que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O Senhor tem vitória para você. O Senhor tem dias de milagres na sua vida. Amém? Vamos orar. Vamos se derramar na presença de Deus. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Por esse dia lindo, maravilhoso e abençoado em Tua presença. Em paz deitamos e levantamos, porque até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos sustentado com a destra da Sua justiça. Seja sobre nós, durante todo esse dia de hoje, durante todos os dias e momentos das nossas vidas, sua bondade, o seu amor, sua misericórdia, o seu cuidado, a sua proteção. Visita esse homem de fé, visita essa mulher de fé, visita essa ovelha querida, visita esse varão valoroso, essa mulher virtuosa, visita. Abençoa esse pai, essa mãe, que ora pelos filhos que estão perdidos nesse mundo tenebroso. Atende a oração dos seus ungidos, dos seus eleitos, que clama a Ti juntamente comigo nessa oportunidade. Seja Tua bênção sobre a vida de todos os trabalhadores. Seja Tua bênção sobre a vida do homem do campo, sobre a vida do agricultor, do pecuarista, do empresário, do comerciante. Seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor em verdade. Que haja salvação e libertação. Que haja milagres, transformação de vidas nesse dia de hoje. Alcança os perdidos. Alcança, meu Deus, a todos aqueles, Senhor, que se encontra no fundo do poço. Alcança a alma ferida, oprimida, sobrecarregada. Alcança e alivia a carga desta pessoa. Despedaça todo o jugo. E isso arranca essa pessoa desse estado de desonra. Desse estado de humilhação. Porque o Senhor, meu Pai, exalta aqueles que se humilham na Sua presença. E essa pessoa, junto comigo, nessa oportunidade, em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, meu Deus, está se humilhando na Sua presença. Oh, recalmando que, meu Pai, tenha misericórdia do Teu povo, da Tua amada Iglesia, meu Pai. Em um nome de nosso Senhor, del Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. Que haja salvação e restauração para esse casamento, para esse relacionamento. Meu Pai, que todo espírito de confusão dentro desta casa, dentro desse lar. Que todo espírito de rebeldia. Que todo espírito de inquietação, de anarquia. Seja repreendido agora pelo sangue de Jesus. Isso, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, lança por terra o espírito do vício. Lança por terra o espírito do ciúme, da revolta, da discórdia. Lança por terra o inimigo perverso. Que o anjo do Senhor venha perseguir o mal agora. Repreendendo o mal agora. Lançando por terra o mal agora. Em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, eu chamo e invoco a presença dos santos anjos do Senhor. Que está a serviço dos seus escolhidos. Que clama a ti de dia e de noite. Para que eles possam visitar. Essa pessoa que me ouve agora. Eu invoco e chamo a presença do seu Espírito. Para que o seu Espírito, aleluia. Venha tocar na vida dessa pessoa agora. De uma forma maravilhosa e toda especial. Senhor, alcança os presidiários. As presidiários. Menores impratores. Alcança, meu Deus. A todos aqueles que estão perdidos. Nesse mundo tenebroso. Alcança as meretrizes. Alcança aqueles que se encontram na lama. Na sarjeta. No fundo do poço. Alcança e coloca de pé a cada um deles. E faça deles homens de fé. Mulheres de fé. Pessoas honradas pelo poder da sua palavra na terra. Faça isso, meu Pai. Para a glória do seu nome. Que haja libertações de milagre. Que haja curas e libertações. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. O Nazareno. Completa a neve andar a váspia. A tua boa obra e manifesta o recurso da graça. E nos conceda a vitória. A vitória pelo sangue de Jesus. Seja tua bênção sobre as nossas vidas. Nesse dia de hoje. Seja tua bênção. A tua salvação. A tua misericórdia. Sobre a vida daqueles que clamam a ti. Seja tua bênção. A cura e o milagre sobre a vida de todos os enfermos e hospitalizados. Porque tu és um Deus que sara. E a sua palavra diz. Que Jesus levou sobre si as nossas dores, doenças e enfermidades. E por suas pisaduras fomos arados. Abençoa o nosso dia. Seja tua presença. A presença do seu Espírito. A unção do seu Espírito. O favor do seu Espírito. O companheirismo do seu Espírito. Pai, sobre as nossas vidas. Nesse dia de hoje. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Para você que orou comigo. Até aqui. Escreva nos comentários. Dizendo. Espírito Santo. Eu te amo. Eu vou repetir para você escrever. Amém. Você vai escrever assim. Espírito Santo. Eu te amo. Amém. E no nome do Senhor Jesus. Vamos consagrar o copo com água. Amém. Meu Deus. Eu consagro o copo com água. A peça de roupa. Consagro o Senhor. Para curas e libertações. Total e completa. No corpo. Na alma. E no espírito. Eu peço a ti. Meu Deus. Que o Senhor venha dignificar esse homem. Eu peço que o Senhor venha dignificar essa mulher. Dando a eles a vitória. Visita a pessoa. Da fotografia. Toma em tuas mãos esse currículo. Essa carteira profissional. E dignifica, meu Deus, essa pessoa com a oportunidade de trabalho e de emprego. Arranca dessa pessoa que está desempregada a vergonha. Dignifica ela. Dando a ela a oportunidade e o emprego. Porque o trabalho é a dignidade do homem. Toma em tuas mãos essa causa. Essa demanda que está na justiça. E favoreça o desejo do coração desse homem. Favoreça. Realize e conceda o coração de todos. Dessa mulher, dos seus pequeninos. E dê a todos a vitória. Serve tua bênção, teu favor e a tua misericórdia. Sobre as nossas vidas. Nesse dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos beber da água. Pela fé em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos. Olha. Eu quero aqui externar minha gratidão a cada um de vocês que orou comigo até aqui. Vamos continuar lutando, clamando. O Senhor tem nos ouvido. O Senhor tem feito coisas maravilhosas através dessas orações. Eu tenho recebido muitos testemunhos de milagres. Eu creio que da próxima vez será o seu. No nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Assim como Deus honrou a fé de Daniel. O Senhor também honrará a tua fé em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar o seu dia, a sua casa, a sua família. Paz e graça a você. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.